Graças a Deus foi, alerta geral, foi muito bem, muito bem mesmo no teatro, mesmo porque era um, era uma faixa, assim, meio, eles eram, meio restritas, né, por samba, o teatro, ele não, o cantor de samba não fazia teatro, ou melhor, eu sei porque o teatro era um pouco fechado para o cantor de samba, graças a Deus eu pude fazer o meu teatro da galeria por onde eu passei, o meu show foi um sucesso, eu tenho que realmente estrear novamente o show no Rio, porque foi pouco tempo, e tomara que isso seja uma boa para todos nós, cantores e cantoras de samba, fazer teatro, e que consigamos sempre lotar o teatro e combater a péssima influência da discoteca, né, que está vindo por aí, isso é uma boa, para mim foi assim uma consagração, numa fase em que o samba anda até um pouco meio abalado, mas se Deus quiser isso é só uma fasezinha, o samba tem o lugar dele fixo na música popular, não tem jeito, não tem ninguém para ele não. Olha, não é que eu prefira teatro, eu sou uma cantora popular, entendeu? Sou uma cantora popular e sei das minhas condições de cantora popular, eu tenho que cantar para as pessoas que gostam de me ouvir, eu não posso escolher público para mim, entendeu? Eu tenho que cantar no ginásio, tenho que cantar no clube povão, tenho que cantar ali, eu digo da preferência minha por teatro, quando eu tenho o que fazer, por causa da produção, que é melhor, nós temos melhores possibilidades de instalar um som no ambiente pequeno, como o teatro aqui no ginásio, que sempre os ginásios aqui não foram construídos para, não são construídos para a gente apresentar um show, e tenha condições de se instalar um som bom, sempre tem aquele problema de reverberação, de acústico, aquilo tudo que você mesmo sabe. Por isso, o teatro ainda é o melhor lugar, não é uma questão de público, é uma questão de lugar para se poder apresentar o show, de condições técnicas. Em parte ela me definiria porque eu realmente não gosto de muitas coisas, não gosto de muitas coisas mesmo, eu gosto das coisas mais simples, por exemplo, eu gosto que se eu canto e faço sucesso com o meu disco, e que o meu disco está na parada e que o meu show está fazendo sucesso, isso é o suficiente para mim. Eu não gosto de aclamações, faixas e não sei mais o que, sabe como é que é, aquelas coisas todas, eu não, eu não, eu me contento só interiormente com tudo o que acontece comigo, eu não gosto de outro tipo de manifestação, eu prefiro saber que você gostou de ver o meu show, que você gostou do meu disco, de que outro tipo de manifestação, eu não gosto de... De sair por aí badalando estrelizando, não. Eu sou marrom e não preciso de apresentação, já estou com boa cotação, só mudei a roupagem, aproveito de passagem para esclarecer, não estou afim de aparecer, quis sair da rotina, só pra ver o bicho que vai dar. Vocês vão ter que me aturar, vou segurar minha barra, pois tem gente que se amarra, se eu cair do degrau, depois vão me meter o pau. Já estão falando que eu peguei o bonde andando e vou me machucar, que eu só estou me exibindo, marrom, três, já fui saindo, só pra me mostrar. Mas não é nada disso, estou aqui sem compromisso, eu não pretendo mudar, o brinque é só pra variar. Saiu com a bola rolando, me sacudo e vou sambando, pois eu sou marrom e já nasci com esse dom. Sempre sei o que faço, quando chego no pedaço, nunca me dou mal, pois sei que sou bem musical, não quero ser favorita de fã, clube, faixa e fita, ganha festival. Também não sou dominada, pela máquina montada, que desgaste e consome, eu não quero só teu nome. Sacudindo a poeira, vou mantendo a dianteira, sem chicotear, correndo a senda pra ganhar. Eu não posso esquecer, essa figura tão original, aquele que é mesmo tal, sempre fazendo visagem, ensinando malandragem, cheio de moral. Eu nunca vi uma coisa igual, mas eu também estou na minha, eu vou até o fim da linha e sei que vou chegar, e ninguém vai me segurar. Quero jogar de primeira e tabelando com moreira, sei que vou matar, se eu cair você me ajuda a levantar. Meus planos profissionais são o disco, meu próximo LP, que eu tenho que realmente caprichar, eu tenho que manter o meu LP no nível bom desse, ou talvez melhor que esse, se Deus quiser. Eu penso em fazer excursões pela Europa, assim, fazendo um trabalho de disco. Quero gravar pra América Latina em castelhano, pretendo gravar agora o samba em castelhano, e se Deus quiser, quero fazer um trabalho assim agora de mais, mais longo alcance, entendeu? Mas sempre também pensando na minha carreira de teatro, de montar o meu próximo show também, de fazer, enfim, de viver aquilo que eu gosto de viver. Meus shows, meus discos, meus teatros, aquela coisa toda, meus planos são sempre esses, todo ano. Agora, Seu Rio Meu Mar é uma música bonita, eu digo a você que é a música mais bonita que Totói Paulinho Rezende já me deram, até hoje. É a mais bonita mesmo, não tem nem pro surdo, que é uma música que eu amo, que eu adoro. É uma letra maravilhosa. Totói Paulinho Rezende sempre estarão comigo, sempre que eles fizerem músicas como Seu Rio Meu Mar, como o surdo. Sempre que eles fizerem coisas assim bonitas, eles estarão comigo, estou com eles e não abro. Desde o primeiro disco, gosto do jeito que eles escrevem, gosto do jeito que eles fazem, a melodia, enfim. Eu gosto também, são dois rapazes batalhadores e eles acham que eu mereço aquilo que eles fazem pra mim, assim como eu também, respectivamente. Eu queria agradecer esse papo informal que eu tive aqui e até um dia desse. Se Deus quiser eu volto pra vocês, pra terem um papo aqui com a marronzinha de vocês, informal como esse. Até breve. Tchau. Tchau.